Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Hoje eu estou engramado numa vista inesquecível, fantástica. Hoje você vai ver algo que você nunca viu aqui no canal. Se você sonha em uma cobertura, em que é o imóvel mais pertinho das nuvens, esse é o imóvel especial, ideal para você. Vem comigo conhecer uma das coberturas, um dos imóveis mais incríveis e raros do Brasil, se não disser do mundo. Uma mega cobertura prontinha para você, com arquitetura de gramado, você vai se apaixonar. Vem comigo, que esse vídeo é especial para você aqui do canal. Nós temos aqui 255 metros de área privativa, aqui a sala de estar do imóvel. São cinco dormitórios, sendo três suítes. A gente tem box duplo, dois box duplo. Valor de condomínio, gente, R$ 1.500,00 e PTU anual de R$ 7.000,00. Esse imóvel entrou à venda, aqui no link aqui embaixo tem todas as características dele, valor, tá gente, de venda. Aliás, ele está com excelente valor, um preço mais que especial. Você não compra um imóvel desse aqui em nenhum outro lugar aqui na Serra, pelo preço que nós estamos vendendo esse aqui. Entra no link, vai lá conhecer e você vai se surpreender pelo preço magnífico que tem esse imóvel. Nós estamos bem pertinho do centro de gramado. Vamos botar cinco minutos aqui da Rua Torta, tá gente, aqui. Uma localização nobre. E meu caro, deixa eu começar esse vídeo aqui naquele estilo maravilhoso, estilo baseado em fatos reais. Olha só, gente, olha que living, olha que sofá maravilhoso aqui. Olha só, vamos fazer o vídeo baseado em fatos reais. Que vento maravilhoso que entra aqui, que luminosidade e esse quadro, essa paisagem que está na sua frente, na sua sala. Meu caro, que coisa mais linda, magnífica. Que imóvel incrível. Você está pronto para fazer um tour detalhe por detalhe nele comigo? Então, deixa aquele like, se inscreve no canal se gostar e vem comigo se apaixonar por esse imóvel incrível. Aqui é a sala de estar, lareira lenha, tá gente. Aqui é a entrada do apartamento, nós temos a entrada social e a entrada de serviço, eu vou te mostrar lá. Aqui é o lavabo, gente. Olha que lindo esse lavabo aqui. Todo com papel de parede, São Gabriel. Aqui já tem a porcelana. Olha o tamanho desse living aqui. Nós temos aqui um living, área social, uns 70 metros aqui. Tranquilo. E o melhor de tudo, gente, é essa sacada em L maravilhosa que a gente tem aqui. E aquela arquitetura clássica de gramado. Madeira, pedra e madeira, tá gente. Arquitetura europeia. Edifício único. São apenas 10 apartamentos por andar. E olha gente, que terraço, que sacada com vista magnífica. Deixa eu chegar aqui no canto que eu quero te mostrar. Olha só que linda, gente. Essa daqui é a vista do Vale do Quilombo. Isso aqui é um mar, é um mansidão verde, tá gente. Que você nunca vai perder essa vista. Um imóvel realmente raro. Essa é a qualidade desse imóvel raro. Vamos atalhar por aqui. Eu quero chegar nessa outra sacada aqui. Esse outro terraço aqui. Olha só que lindo isso aqui, gente. Olha essa vista, meu cara. Olha que magnífica. Realmente, esse é um imóvel raro, diferenciado. É uma cobertura duplex. Vamos chegar aqui na ponta. Para que você não fique tonta ainda. Olha só. Olha essa vista. Nós estamos em um dos pontos mais altos aqui de gramado. E uma das vistas mais incríveis. Vidro duplo, abertura PVC. Nós temos piso aqui de grapia, madeira tratada. Os móveis todos ficam. Sofá, a parte da mesa de jantar. Eu vou te mostrar ali. Olha só. É uma cobertura duplex. Pé direito alto. Madeira de lei toda ela. Aqui a gente já tem então um armário, tá gente. Com os nichos aqui para você guardar seus troféus. Suas decorações. Sala de jantar para oito pessoas. Gente, imagina você jantando aqui. Vamos fazer outro baseado em fatos reais. Você quer ver? Olha só. Essa é a vista do seu jantar. Olha. Linda, né gente? Maravilhosa. Dois lustros aqui em cima da mesa. Temos mais uma janela. Para onde você olha, é verde, tá gente? É nuvem. É montanha. É uma paisagem incrível. É um cartão postal em todas as janelas quase do seu apartamento. Ali a gente tem a escada que sobe e que desce. Já vou te mostrar o segundo piso. Deixa eu só te mostrar aqui a parte da cozinha. Então aqui a cozinha do apartamento, da cobertura. Toda equipada. Máquina, lava-louça, fogão cooktop. Duas cubinox. Nós temos aqui um granito especial, gente. Aqui a torre quente, forno, micro, geladeira. Armarios aqui, gente. Tudo prontinho. Ali já tem espera para coifa. Aqui do meu lado, à direita, a gente já acessa a área de serviço. Aqui está o junker, né? Da água quente. Aqui faz muito frio no inverno. Então aqui é a caldeira, no caso, né? Aqui que eu falei para vocês, meus caros. Aqui é a entrada de serviço do apartamento. E aqui a gente tem um banheirinho auxiliar, um banheirinho de serviço também, tá? Com água quente. E também tem já o radiador aqui, que é aquela maquininha ali que esquenta o ambiente, tá? Agora vem cá que eu vou te mostrar os dormitores que a gente tem aqui na parte de barro, no primeiro pavimento. Mas olha que linda, gente, ó. Onde você olha, você já vê o verde, o mar. Olha que magnífica. Meu cara, diz para mim se você teria coragem de largar tudo onde você mora para vir morar aqui em Gramado, nesse imóvel, nas alturas. Quem tem medo de altura? Ou quem amaria morar no imóvel desse aqui? Comenta para mim. Dependendo do seu comentário, você vai ganhar um coraçãozinho. Estou brincando, gente. Vem cá, vamos lá. Olha só. Aqui à minha esquerda, nós acessamos a primeira suíte, que aliás, eu acho que é a suíte principal. Olha que linda, gente, ó. Toda com papel de parede, cabeceira estufada, cama box. Escreva o link aqui para você colocar o seu notebook aqui. Já está com o radiador. Essa peça aqui, gente, talvez você só vai ver aqui em Gramado. Isso aqui esquenta todo o ambiente, tá? Aqui a gente tem espera para o televisor aqui também. E aqui tem mais uma poltrona, um sofá com uma vista incrível aqui também. Aqui também eu quero fazer para você aquela frase maravilhosa baseada em fatos reais, ó. Olha só que vista linda que você tem para ler um livro aqui, gente. Olha que magnífico isso aqui. Seu proprietário, me desculpe, mas eu estou fazendo um test drive para os nossos clientes e seguidores do canal. Olha só, gente, ó. Que linda essa vista. Aqui ali na frente, essa sacada ali, é da sala, tá, gente? Essa aqui, essa daqui. Lá em cima tem uma vista também linda que você vai se apaixonar. Fica comigo até o final que você vai ver que incrível que é este imóvel. Então, isso aqui com uma das suítes principais. Não poderia faltar um closet. Aqui está o closet para você guardar suas roupas de inverno. Um espelhão aqui maravilhoso para você. Olha só, até com a poltroninha já aqui preparadinha, pronta. E ali passou o coletor, o espelho também. Esse coletor que você vai chamar ele para ir buscar a chave desse imóvel. E aqui o banheiro, gente, ó. Olha que banheiro grande, tá? Pode ser colocado aqui uma cuba se você quiser. Uma banheira, na verdade, né? A cuba já está ali. Chuveiro a gás, box de vidro fechadinho. A parte do sanitário com ducha também. Ali também tem radiador para os dias mais frios. E aliás, gente, nós estamos no verão. E aqui no verão, a temperatura máxima chega aos 25. A noite tem caído para os 10, 15, às vezes 12, né? Então, sempre é mais fresquinho aqui. Aqui a segunda suíte. Duas camas solteiras. O cabeceiro é totalmente estofado. Quer dizer, colocar uma de casal aqui dá também. Já o ar condicionado já está aqui. Temos cortineiros ali. Guarda-roupa, duas portas. Também tem aqui, gente, uma paisagem na janela verde, tá? Onde você olha, você vê natureza. Gente, esse imóvel aqui, uma vez eu vim mostrar esse imóvel. Tinha um tucano na sacada, meu cara. Olha a natureza de gramado. Como é exuberante. Esse aqui é o banheiro, então, dessa suíte. Chuveiro a gás também. Gente, bugio, tucanos, pássaros, sabiás cantando. Esse vídeo nós estamos gravando de manhã. É umas nove, nove e pouco. E olha só, gente. Aqui, então, nós acessamos a terceira suíte casal. Cabeceira maravilhosa aqui também, gente. E parece um estofado, mas ao mesmo tempo parece um outro tecido, um nylon. Quem sabe o nome disso aqui, gente? Área condicionada e split já está ali. Também tem radiador. Aqui a gente tem guarda-roupa, duas portas, porta espelhada. E olha esse cartão aqui, gente. Cartão postal verde. Na sua janela, meu cara. Lindo, 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 lindo imóvel. Diferenciado. Isso que eu te mostrei a parte de cima, que você vai se apaixonar. Aqui a gente já acessa, então, a parte do banheiro dessa terceira suíte. E agora sim, vem comigo, nós vamos subir. Eu quero te mostrar o que nós temos lá em cima. Tem algo lá que você vai ficar surpreso. Vem comigo. Enquanto isso, vamos conversar. Vamos conversar, gente. Olha só. Muitos de vocês não me seguem. Por que vocês não me seguem? Vocês são muito abençoados. Tem que me seguir. Clica, dá aquele like, segue. E mais uma coisa. E para você que tem um imóvel à venda, em qualquer lugar do país, um imóvel com perfil aqui do canal, entre em contato com a gente. Principalmente se você tem um imóvel no Rio Grande do Sul, gramado, na praia, em Porto Alegre. Entre em contato com a gente. E detalhe, se você tem um imóvel na Serra, a gente está abrindo na Serra. Agora, eu estou morando aqui na Serra. Também não vou deixar de produzir nossos queridos vídeos da praia. Mas, esse ano é especial aqui na Serra Gaúcho. Se você tem um imóvel à venda, de qualquer valor, entre em contato com a gente. Nós vamos tratar muito bem do seu imóvel. Com muito carinho, com muito amor e dedicação. E você vai ver, vai se surpreender com o nosso trabalho, nossa estratégia que nós estamos colocando aqui nos imóveis da Serra. Olha que vista linda, gente. Olha que magnífico isso aqui. Onde você olha, você vê o mar verde, as montanhas. Vou te contar um segredo. Quando chove e a chuva passa, as nuvens ficam passando nesse vale aqui. Você vai ser um dos únicos privilegiados que vai ver as nuvens dançando pra você. Isso é demais, meu cara. Isso é top. E sem falar que o preço desse imóvel está mais barato que apartamento no centro de gramado, meu cara. Você vai se surpreender pelo preço desse imóvel excelente. Aqui a escada, tá, gente? Ela é de madeira tratada também, de graça, que dá pra fazer uma adega se você quiser. Então, vamos subir na vida, né? Aliás, se você pensou uma vez em subir na vida, tá aí, ó. Cobertura. Você tá por cima. E, aliás, bem por cima, nas nuvens. Olha que ideia bacana, gente. Um espaço gourmet voltado para a vista magnífica desse imóvel. Churrasqueira aqui. Aqui a gente tem, então, um celestone maravilhoso aqui. A pia tá ali. Temos quatro bancadas, banquetas aqui. E aqui uma mesa fantástica, gente, ó. Pra você sentar aqui e ficar apreciando esse cartão postal na sua janela. Linda, maravilhosa, né? Quanto lugar tem essa mesa aqui? Tem dois, quatro, seis, oito lugares. E essa aqui dá até pra jogar carta, ó. Dá pra esconder o carro. Olha a vista que a gente tem daqui, gente. Magnífico, né? Aqui a gente tem mais um estar íntimo que eu quero mostrar pra você. Aqui mais uma salinha de estar. Bem aconchegante aqui. E aqui, meu cara, deve ter uma vista também linda. Vamos fazer, baseado em fatos reais aqui. Ó, sentadinho no seu imóvel, na sua cobertura. Linda, maravilhosa. Duas poltronas aqui, azuis. De noite ficam quase pretas. Ó, olha que linda, gente. Magnífico imóvel mesmo. Maravilhoso. Cobertura duplex. Cinco dormitórios. Três suítes. Nós vimos três suítes. Agora não tem mais dois dormitórios. Aqui a gente tem um banheiro social, pra parte de cima. Lindo também. Todo revestido em papel de parede. E aqui a gente tem mais um espaço, gente, ó. Bem diferenciado. Uma outra sala. Pode ser um quarto dormitório. Aqui à minha direita a gente tem um closet pra você guardar. Suas roupas de inverno, cobertor, edredom. Tem muito espaço aqui. Aqui a gente já vai acessar um segundo banheiro. Então são dois banheiros aqui em cima. Olha só, prontinho também. Deixa eu virar gás. A minha esquerda aqui, mais um dormitório. Cama de casal. Lá atrás tem um armário com coisas. Deixa eu te mostrar. Vai ser parado aqui. Um armáriozinho. Aqui o chão, tá, gente? É madeira, tá? Não se preocupa que não vai cair. Às vezes dá uns barulhinhos de madeira normal, tá? Se eu tô... Se eu tô sobrevivendo aqui, você sobrevive. E aqui, gente, a gente tem mais um quarto de casal. Então a gente tem um, dois... São cinco quartos, mais essa sala, mais cinco, seis banheiros, cara. Olha só, você não vai passar sufoco. Seis banheiros. Tranquilo pra você. Então tem toda essa área magnífica aqui. Eu quero finalizar o vídeo lá embaixo. Vem comigo. Eu quero comentar algo em especial pra você. Esse imóvel, gente, ele baixou o preço, tá? É por isso que a gente tá filmando ele aqui. A gente tem tentado estar aqui. Não tem conseguido. Mas, graças a Deus, você tá vendo esse vídeo no canal. A gente conseguiu acesso aqui. Estamos, então, disponibilizando esse imóvel incrível pra você. E, meu cara, você pode estar comprando, dando o seu toque, aquela decorada linda. E pode estar ganhando muito dinheiro. De duas formas. Primeiro, só com a valorização do imóvel. Querendo ou não, aqui em Gramado, os imóveis valorizam no mínimo 12% ao ano. Segundo ponto. Você pode estar trabalhando com locação de temporada. Nova de Ministramos pra você, o Airbnb. E esse imóvel vai te render em torno de R$ 2.000,00 por dia. Isso significa que esse imóvel vai te render em um ano mais de R$ 200.000,00. Se você for trabalhar com locação, do jeito como ele está aqui. Se você melhorar, vai agregar muito mais valor, né? Então, quero finalizar o vídeo aqui. Te agradecendo. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Deus abençoe seu dia. Sua semana. 2024 seja o ano da sua vida. Que você prospere muito, 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 muito. E deixa eu falar algo pra você. Você tá vendo essas montanhas aqui? Todas essas montanhas? Imagina se essas montanhas começassem a mexer, começar a passar voando. Coisa louca isso, né? O que Deus fala é que se as montanhas se moverem e os outreiros, as montanhas do lado, se retirarem, mesmo assim, o amor de Deus não se aparta de ti, diz o Senhor. Isso é maravilhoso. Saber que todas as coisas que acontecem cooperam pro seu bem. Todas as coisas que acontecem. A gente não entende os meios de Deus, mas a gente entende o final. O final de Deus diz que é bom e ponto. Às vezes não é muito bom hoje, mas vai ser muito melhor no final. Se não tá bom, não desiste porque não é o final. O final é sempre bom. Porque Deus te ama. Deus te ama muito. E Ele quer o seu bem, como um pai. Nunca quer o mal do filho. Ele quer o seu bem. Essa é uma das mensagens que eu queria passar pra você também. Se você sentiu no coração de escutar isso, se essa mensagem foi pra você, comenta aqui embaixo. Deus tá preparando o melhor pra você desse ano. Esse é o ano das portas abertas. Muito obrigado. Um abraço. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Até mais. Tchau.